Toda vez que eu venho aqui eu esqueço de passar um, como que fala, repelente Porque aqui é cheio de pênis longa Só vou lembrar disso aí quando eu chego nesse parque aqui Ah, tá ouvindo o barulho aí das cigarras Tem bastante gente aí que é novo no canal, né? Que tava me perguntando desse som Esse som aqui é o... Como que fala? É o som que a gente costuma ouvir no verão aqui do Japão, né? Deu o verão, começa esse barulho das cigarras aí e é direto assim Tem regiões aí onde tem muitas árvores assim O som fica bem assim, bem... Chega até incomodar um pouquinho Aqui, como nesse parque aqui, existe aquela região ali, ó Tá vendo ali, ó? Então é cheio aí de cigarro, viu? Então esse barulho aqui é bem alto por aqui Hoje os patinhos não estão aqui, ó Onde será que eles estão? Ah, tá lá no cantinho ali, ó Onde tem uma saída d'água ali Tá dormindo ali Tem dois ali, né? Fica quietinho ali Ali é a queda d'água, né? Ó, você sabe pra ver aqui, ó O nível Tem uma diferença de nível aqui, né? Desse lago aqui Pra aquele ali, ó Esse embaixo E ali justamente onde os patinhos estão É a queda ali Da água Já tem aí, já um Acho que já tem mais de um mês Tá parado aqui Esse escorregador aqui, ó Tem mais de 100 metros de comprimento Aí teve uma vez aí que ventou muito Caiu umas árvores Mas aí acho que acabou ele ficando Não dá pra ver direito aqui Mas acho que tá amassado ali, né? Bem aqui, perto do final Aqui Não dá pra ver daqui Tem uma parte aí que tá bem amassado É uma pena, né? E quanto mais tempo fica aí abandonado Aí, ó Ele vai Deteriorando ali, né? Que dome Aí eu não sei quando é que eles vão arrumar isso aí, ó Tá a plaquinha aqui Tá com corda aqui, ó E não pode passar dessa área aqui E os pernizões estão atacando aqui Aqui, ó A visão que a gente tem daqui de cima É que passa aí um córrego aqui, ó Que vai, na verdade, daria ali Naquele lago lá Onde tá os patinhos, né? Vai variar Como eu disse aí Esqueci de passar o referente Não vai dar pra mim ficar por aqui, não Tem Ficou muito pernil, ó O negócio é Desistir mais uma vez De caminhar aqui por dentro Tem um vídeo que eu falo aí sobre Trabalho, né? Do Brasil E lá eu comentei que eu trabalhei no banco E teve aí um comentário ali Falando que eu poderia ter ficado lá no banco Que hoje eu estaria aposentado É verdade Se eu tivesse ficado lá Hoje eu estaria aposentado mesmo Tem gente que Trabalhou comigo Naquela época E hoje já tá aposentado Não só quem trabalhou comigo lá no banco Mas todos os meus amigos daquela época lá Hoje estão aposentados E estão bem, né? Estão recebendo já aposentadoria E o valor não é tão ruim, não Pelo que eu andei aí conversando, né? Mas a vida é assim, né? É feita de escolhas Eu não sei se foi uma escolha certa ou não Eu costumo dizer que a gente não pode se arrepender do que faz Então Eu acho que se eu não tivesse feito isso Eu não teria conhecido o Japão Eu teria continuado ali Trabalhado lá Tá certo que agora eu poderia vir aqui a passeio, né? A turismo E acabar conhecendo, né? Um pouco Da terra dos nossos antepassados, né? Mas Você vir aqui a turismo É bem diferente de você vir aqui E tá morando aqui Tá convivendo dia a dia, né? Tá trabalhando É uma coisa muito diferente Quem vem a turismo aqui Vem aqui e sai daqui Maravilhado com o Japão, né? Por quê? Porque Obviamente que vai ver só Obviamente que vai ver só o lado bom, né? Geralmente Você tá só passeando, né? Então É tudo mil maravilhas Agora Quando você tá Aqui convivendo o dia a dia Então você vai tá vendo aí Tudo que o país tem, né? De mérito e demérito Como eu sempre digo Nada é perfeito, né? Se eu não tivesse saído do banco Talvez eu nunca ia conhecer esse outro lado A gente tá tão acostumado aí Com o dia a dia Com o dia a dia No Brasil, né? Por exemplo Uma coisa que todo mundo fala E é notória No Japão A questão da segurança Tipo, quem tá aí no Brasil E nunca saiu, né? Não tem a real noção De como que é A diferença Em nível de segurança Eu quando vim aqui pro Japão Assim Eu achei fantástico Isso tudo, né? Não quero menosprezar o Brasil Eu sempre falo aí Que eu tenho muitas saudades do Brasil Eu gosto demais do Brasil Eu tenho a intenção de voltar Não, não pra agora Mas futuramente, né? Porque O Brasil é Brasil, né? A gente nasceu aí E a gente acaba sentindo essa falta Né? E o que Segura assim A gente por aqui É que eu fico pensando Nas meninas aí E na questão da segurança Isso aí Não tem como Você negar Né? Que é muito diferente E que isso é um fator aí É Principal aí Da maioria Do pessoal que vem pra cá De ter tomado a decisão De morar em definitivo Por aqui, né? Entre outras tantas coisas Também que existem Mas assim Eu acho que Esse aí É o que pesa mais Então se eu não tivesse Vindo pra cá Eu não teria conhecido isso Né? Não só o fato da segurança Mas A questão que eu falei também No outro vídeo aí Que é Na questão aí Do respeito Né? Então Existe um tratamento Totalmente diferente Eu não sei O Brasil pode ter mudado Bastante hoje Mas Eu faço Assim Uma comparação No sentido Da época que eu morava aí Né? Então eu sinto que Por exemplo Repartições públicas Atendimento é completamente Diferente Né? Então Tem vários detalhezinhos Pequenos Que a gente acaba aí Percebendo Que é Muito diferente Né? E ter essa oportunidade De conhecer isso E E vivenciar Essa diferença Né? É Bastante importante E é muito É de grande valor Por isso Né? Por isso Que eu sempre digo Eu recomendo As pessoas Aí Se puder Né? Conhecer Novas culturas Acredite aí No seu sonho Né? Que um dia Isso Se tornará Realidade E vai ser Muito Válido E sempre Lembrando É Eu não estou Pegando Esse tipo De Fazendo esse tipo De comparação Para Menosprezar Um lugar Ou outro Né? Eu acho Que o Brasil Também tem As suas montagens Tem muita coisa Boa aí A gente tem Que dar valor No que é bom Também Né? Então Por isso Não leve Para Como Um Como fala Uma crítica Né? Isso não é uma crítica É Simplesmente Assim O ponto de vista Que a gente tem Morando fora A gente acaba Percebendo Outras coisas Né? Que a gente Talvez Morando no Brasil Já está tão Acostumado Acaba despercebido Né? Com relação A limpeza Também É uma coisa Que é Muita gente Vai reparar Logo que chega Aqui No Japão Né? Então São Pequenos detalhes Que fazem Muita diferença Uma outra Questão Que a gente Percebe bastante É o poder De compra Aqui Né? Isso também É bem Diferente Se você For levar Em conta O salário Base Você consegue Aí Um poder De compra Maior Aqui Comparado Ao Brasil Né? Apesar De que Financeiramente As famílias Japonesas Nesses últimos Anos Vem sofrendo Aí Uma queda Nesse Poder De compra Né? Então A gente Já começa A perceber Que A Parte Mais Pobre Né? A classe Mais Baixa A classe Mais Baixa Vem aumentando Lentamente Ano Após Ano Vem Surgindo Novas Famílias Com dificuldades Né? Mas Isso Aí Eu acho Que Faz parte Da Economia E Acaba Afetando Aí Não só Aqui Mas Parece Que o mundo Inteiro Vem sofrendo Com isso O Japão Já foi Já Há Três Quatro Décadas Atrás Aí Um País Aí Com a maior Parcela Da população Aí Numa Classe Econômica Muito Melhor Eu Sempre Quando comento Sobre Isso Eu falo Que naquela Época Quando Eu vim Aqui No início Da década De 90 O poder De compra Do japonês Era muito Maior Tanto Que Eles Trocavam De carro De utensílios Domésticos De qualquer Coisa Assim Com uma Frequência Muito Maior Que De hoje Você Naquela Época Não via Carro Antigo Rodando Assim Na Quantidade Que você Vê Hoje Hoje É Muito Normal Você Ver Carro Acima De De Dez Anos Naquela Época Era Muito Difícil Então Existem Diferenças Aí O Japão Vem Mudando No decorrer Do tempo Mas Isso Acho Que está Aconte Que está acontecendo A nível Mundial Então Tudo Isso Aí A gente Vai Aproveitando Tirando O que é Bom Para a Nossa Vida Por isso Que eu Acho Que Talvez Prolongou Esse Caminho Para a Aposentadoria Ainda Precisa Trabalhar Mais um Pouco Mas Tudo Tem Um Seu Lado Positivo Né Então Essa Nova Vivência Que eu Tenho Em Uma Nova Cultura Faz A gente Pensar Em Vários Detalhes Da Nossa Vida As Vezes A gente Pensa Que Aquilo Que a gente Estava Fazendo Seria A melhor Forma Mas Você Conhecendo Outras Culturas Você Acaba Se Moldando Um Pouco Né Aproveitando O que tem De bom Da cultura Do Brasil Pega Um Pouquinho Do que Tem De bom Da cultura Do Japão E Você Acaba Se Moldando Tentando Melhorar A Sua Personalidade Né O seu Jeito De ser Né A gente Por toda A vida A gente Sempre Vai Procurando Isso Melhorar Né E O ser Humano É assim Mesmo Ele Vai Se Desenvolvendo E Procurando Sempre O melhor Caminho Né Essas Experiências Aí Fora Do Brasil Independente De que País Você Vá Eu Acho Que É Válido Né É Bastante Compensador A gente Passa Aí A Olhar A Vida Com Outros Olhos E Diz Aí Você Que Tá Fora Do Brasil Se Está Em Algum Outro País Aí Estiver Assistindo Esse Víde Comenta Aí O Que Que Você Acha Aí Vamos Trocar Aí Um Pouco Das Experiências Que Eu Acho Bem Legal Aí Eu Gosto De Ler Comentários Ah Falar Em Comentários Eu Estou Bastante Atrasado A Gente Teve Um Feriado Esse Mês E Eu Saí Com As Meninas Aí Levei Elas Para Passear E Eu Fiquei Aí Praticamente Uma Semana Fora Da Plataforma E Isso Acumula Tanto Comentário Tanto Comentário Que Eu Estou Respondendo Hoje Comentários De Onze Dias Atrás Eu Não Sei Se Eu Consegui Responder A Todos Peço Paciência Mas Ler Eu Estou Lendo Todos Tá Bom Pessoal É Isso A Gente Se Vê No Próximo Vídeo Fui